E aí, colega! Sermes, coito e bom pessoal, hoje eu tô sentindo aqui pra vocês um vídeo novo que eu tenho pra tratar aqui com vocês de alguns assuntos. Primeiro, eu não sei se esse vídeo vai ficar no ar aqui por muito tempo, porque agora mesmo eu tô na Twitch fazendo live, então o link tá nos comentários, então entra aí agora, como esse vídeo aqui eu não vou jogar. Então, entrem aí pra ver eu jogando lá. E, velho, vamos tentar pegar parceiro da Twitch bem rapidinho, então conto com o apoio de você que tá assistindo a live, é o vídeo pra ir lá na live, beleza? Que agora mesmo eu tô em live, velho. Então, vai lá agora, vai lá. Ó, aproveita e já fica trocando uma ideia comigo lá no chat que eu respondo todo mundo, beleza? Então é isso daí. Bom, no vídeo de ontem eu peguei e postei um vídeo Adeus Hypixel, e no decorrer do vídeo, tipo, eu comecei a reclamar que o meu braço tava começando a doer, velho. E tinha gente pegando falando assim nos comentários que isso é o começo de uma tendinite. Aí eu peguei e falei assim, tá, velho, até aí tudo bem, mas só que eu fiquei tipo assim, mano, sério isso? Porque eu nunca tive tendinite, eu só tive problema uma vez que eu, quando eu fazia jitter ainda, quando eu jogava Gladiator lá no Mush, e nunca mais, essa foi a segunda vez, velho. Eu não quero que isso aconteça de novo, então, tipo, eu acabei resolvendo não jogar mais durante um tempo, porque se eu for acabar jogando, eu vou acabar ficando fazendo jitter, porque é o meu estilo de jogo, é o estilo que eu acabei, tipo, desenvolvendo. e é o que eu jogo, sabe? Tipo, eu não jogar desse jeito parece que não sou eu. Então, né? Então eu vou dar uma afastadinha de mine assim, mas porém eu vou estar fazendo live todos os dias na Twitch. Eu não sei se eu vou estar postando vídeo, não sei se eu vou estar postando vídeo frequente de novo, dia a dia não, eu tentava postar todos os dias, mas eu conto demais com o apoio de vocês, vocês deem lá nas lives, galera. Eu conto demais com o apoio de vocês. Então, entra aí, mano, tipo, na live que tá aí nos comentários aí, eu vou fixar com o meu canal secundário, então, entra aí. Eu não sei se eu vou tirar esse vídeo do ar, então, aproveita e já fica lá trocando uma ideia comigo no chat. Isso aqui é um avisinho bem rapidinho que eu achei que dar pra vocês, mas é isso daí, galera. Acredito que isso não seja isso. Não precisa deixar like e não comentar nem nada, só isso daí. Só isso que eu achei que ia falar pra vocês. Valeu!